Uma notícia importante para o Coritiba, atenção torcida Coritiba. O pedido de impeachment do presidente Samir Namur foi arquivado. 160 conselheiros compareceram a uma reunião ontem à noite no Coto Pereira. 81 votaram pelo fim do processo que tiraria o Samir da presidência. 66 optaram pela sequência do pedido de impeachment. E aí com a decisão o Coritiba pode agora apenas pensar no planejamento do futebol para o ano que vem, 2019. Espera-se aí que o Samir faça um melhor trabalho no ano que vem.